Nesta semana os traficantes ligados à facção do Comando Vermelho realizaram invasões simultâneas em dois bairros, causando um pânico na região da Praça Seca e Madureira, uma na zona oeste e outra na zona norte da cidade. Conforme apurados os informes, foram dois bondes distintos da cúpula do CV que foram convocados para essa missão que, tinha uma missão central, que era dominar a comunidade da Chacrinha na Praça Seca, reduto único e principal dos paramilitares da zona oeste. Essa estratégia demandou esforços de duas alas da facção, e a segunda cúpula, formada pelos traficantes controlados pelos criminosos conhecidos como Tiriça, Fiel e Netão, ficaram encarregados de invadir o Complexo da Serrinha em Madureira, para tirar o foco da Praça Seca. Essa estratégia seria para evitar a deslocação de traficantes do TCP para a Praça Seca, porque os traficantes da Serrinha possuem parceria com os milicianos do Tico e Teco, que no momento, estão abrigados entre a Chacrinha, Divino e Menezes, já que perderam o Morro do Fubá e não conseguem ficar à vontade no campinho. Como informado, a tentativa de entrar no Complexo da Serrinha pelo Morro São José foi neutralizada pela contenção do TCP, o grupo do traficante Lacoste, chefão da comunidade. Os bondes do CV liderados pelo Tiriça tentaram entrar no São José pelas Rua Padre Lobato, que dá acesso ao campo da comunidade, mas foram notados e neutralizados. Tentaram entrar com muitos bandidos, mas não conseguiram progredir pela entrada do São José, e rapidamente foram os traficantes da Patolinha, Dendê, Serrinha e Fazenda, atravessaram em direção ao local da invasão, tornando impossível a entrada do CV. Neste momento, estava acontecendo o confronto entre os milicianos da Chacrinha com os traficantes do Batial Moshi, numa tentativa de entrada do CV na comunidade da milícia. Por lá, o confronto foi duradouro, mas como em Madureira, os bondes do Batial Moshi, Caixa d'água e Jordão, não conseguiram progredir nos acessos da Chacrinha, voltando com o baleado pelo lado do CV, assim como na Serrinha. Contudo, as duas invasões simultâneas não foi uma coincidência, e sim, foi mais um plano do CV que foi colocado em prática, tentando tirar o foco dos rivais e da polícia da Praça Seca, porque nas encostas da Chacrinha, se o tráfico consegue progredir para dentro da comunidade, os milicianos terão que fugir em direção à Vila Valkyrie, porque seriam emboscados pelo tráfico do Morro do Jordão, OCV. Provavelmente, os investimentos para expulsar os milicianos da Chacrinha serão feitos pelas cúpulas do CPX, Lins, Cidade de Deus e Juramento, os mesmos bondes que atuam no Morro do Jordão, Batial Moshi, Kovank e Caixa d'água do Tanque. Como existe uma cúpula de liderança dentro do CV, com hierarquias sendo respeitadas pelos criminosos, os traficantes da Penha que ajudaram no Fubá e Campinho, não enviaram soldados e armas para invadir a Chacrinha, para não atravessar os planos da cúpula da Cidade de Deus e Complexo do Lins. Caso aconteça um novo investimento da Cúpula da Penha, haverá uma rachadinha nos lucros da Chacrinha, assim como acontecem em centenas de comunidades que várias cúpulas ajudaram na guerra. Naquela região está perfeitamente zoneado, e nos Morros do Barão, Fubá, Morro do 18, Sassu, Lemos de Brito e Caixa d'água de Piedade, são comunidades do guarda-chuva da Cúpula da Penha e eles que ditam as regras por lá, mesmo existindo frentes e gerentes que são crias das comunidades. Já nas regiões da Teixeiras, Boiuna, Tanque, Taquara e Jacarepaguá, é um combinado entre as cúpulas do Complexo do Lins e Cidade de Deus, que tem hierarquias com voz dentro da facção, mas às vezes combinam baques em conjunto com a Penha. Estamos acompanhando e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos no Campinho, Praça Seca e Madureira.